Olá! Que bom você por aqui! Você gosta daquelas blusinhas mais soltinhas? Dessas assim que tem uma manga diferente ou uma barra diferente? Então eu vou facilitar a sua vida, porque eu adoro esse tipo de blusa e é só mudar o tecido, mudar a manga ou a barra e fica uma blusa completamente diferente. Eu vou te dar essas dicas agora, então não sai daí! Isso mesmo! A gente vai fazer um molde base pra poder fazer vários modelos de blusa. Isso é um estilo, né? Eu gosto muito desse estilo, gosto muito desse tipo de blusas. Então, mudando a manga, uma barra, mudando o tom do tecido, às vezes até a cor entre os tecidos, fica bem legal e dá pra você aproveitar essa modelagem pra fazer várias peças de roupas. Então, segue a dica aí e no meio do vídeo eu vou colocar várias peças que eu encontrei na internet pra você ver como um detalhe apenas pode mudar totalmente a cara dessa roupa. Pra você construir a base dessa blusinha, que depois você vai fazer várias modificações e com essa base aqui você vai conseguir fazer vários modelos, primeiro você precisa ter o seu boneco. Aquele boneco que a gente já apresentou na primeira aula de costura, hein? Então, precisa ter o boneco. Aí eu vou pegar um pedaço de papel pra fazer o meu molde base desse estilo de blusa. Esse estilo não tem cava, tá? Então, a gente vai fazer o molde básico mesmo. O que eu preciso saber é o seguinte, é que esse meu boneco de costura, esse meu boneco de roupa aqui, o meu boneco do meu corpo, o que eu preciso saber é que o boneco do meu corpo, essas linhas, elas são grudadas no meu corpo, não tem folga nenhuma. E o que eu preciso saber é quanto de distância eu quero que essa roupa fique do meu corpo. Eu já utilizei a medida de 5 centímetros pra cá, pra cada lado, e há uma medida que a roupa entra e sai com facilidade, porque esse estilo de blusinha, ele é bem soltinho. Porém, ele não tem esse acinturado aqui. Então, eu vou marcar 5 centímetros aqui, já vou fazer a minha barra no lugar aonde eu quero, e vou fazer uma marcação aqui, uma linha imaginária, assim, tá? De uns 6 centímetros abaixo da cava. Então, essa lateral aqui vai subir até mais ou menos ali, aonde eu marquei 5 centímetros, 6 centímetros da cava. Essa linha, ela vai continuar, porque ela vai fazer parte da manga da minha blusa, e esse ombro aqui, eu só vou dar sequência, posso colocar uma régua e ele vem reto aqui, olha. Reto, tá? E aqui eu vejo quanto eu quero que essa blusa fique comprida. Então, você vai fazer a medida do ombro, pelo braço afora, até o comprimento que você quer que a sua blusa fique. Pra ele não ter esse quadradão aqui, esse bico, a gente só faz um leve arredondado, pra que a blusa fique com caimento melhor. E esse decote, eu tenho que fazer um decote um pouco maior, porque esse aqui está passando muito perto do meu pescoço. Então, depois a blusa não vai entrar, tá? Então, eu só vou aumentar aqui o tanto que eu achar necessário e fazer o decote do jeito que eu gosto. Eu não preciso que essa blusa venha até aqui, pertinho do meu pescoço. Eu posso deixar que ela venha até um pouco mais pra cá, olha. E faça um decote maior. De repente, posso até trazer mais canoa, fazer um decote em V. Aí, é do jeito que eu gosto a minha blusa. Tá? Então, a partir daqui, eu já vou ter o meu molde base pra minha blusa. E depois, fazer todas as alterações que precisar pra que eu possa ter vários tipos de blusinha diferentes. Vários modelos diferentes. Agora, a gente vai fazer a parte das costas da blusa. Então, eu vou pegar um outro pedaço de papel aqui pra fazer as costas da minha blusa. As costas é bem simples. Eu vou copiar, basicamente, a parte da frente. Então, eu vou colocar aqui papel dobrado, molde dobrado. Veja bem. O boneco, a gente usou e já não vai mais utilizar. As costas da minha blusa, eu vou me basear pela frente da minha blusa. Então, eu vou copiar a barra da blusa, igual. Vou copiar a lateral e a parte da manga. A barra da minha manga, vou copiar igual. Porém, pra que a minha blusa tenha um caimento mais bacana, eu vou subir dois centímetros e meio aqui. Aqui também. Vou traçar uma reta e depois só ligo os pontos e faço o decote das costas. É importante que esse ombro aqui das costas fique certinho com o ombro da frente porque é um ponto de união. E é legal que as costas sejam um pouco mais altas que a frente porque assim a sua roupa vai dar um caimento bem mais legal. Então, agora eu tenho frente e costas da minha base de mil luzinhas que eu vou inventar agora, né? Já está pronto. Frente e costas. Então, vai ficar assim, olha. As costas e a frente. Se você já quiser fazer uma blusinha exatamente assim, ok. Você já tem uma blusinha depois você pode colocar um zíper aqui atrás você pode pôr um zíper aqui nesse local em cima do ombro pode pôr zíper lateral pode fazer um recorte para que ela fique com duas cores lembrando que aí a gente vai fazer aqueles aumentos que a gente fez na saia. Lembra que eu dei o exemplo de como faz recorte que aí você recorta e faz o acréscimo de um centímetro para cá um centímetro para lá enfim tem uma aula de recortes aí como fazer recorte nas suas roupas que você pode seguir. Mas no caso essa blusinha aqui agora é hora da gente fazer algumas mudanças. então o que eu quero nessa blusa é que ela tenha um babado aqui na manga então eu vou pegar um pedaço de papel de molde vou dobrar ao meio e vou colocar essa parte aqui que é a parte do ombro rente com esta parte aqui do meu papel porque aqui é onde vai ficar a parte das costas então né eu vou ter tá vendo olha vai ficar assim desse tamanho por isso que eu já estou dobrando então o que eu posso fazer é só fazer uma boca meio de sino aqui olha pra colocar na minha blusa já vai valer já vai fazer um uma barra diferente você pode também deixar essa barra bem mais arredondada mais embabadada aí é só a gente colocar isso aqui na diagonal do tecido risca aonde é a boca da manga e fazer umas marcações aqui então se eu quero 14 centímetros eu vou marcando 14 centímetros em toda a volta e faço o risco ligando os pontos então essa manga aqui essa barra dessa manga vai ficar com aquele babado bem soltinho que você pode utilizar no mesmo tecido ou mesmo em outro tecido tá? ó então esse aqui já é um babado pra ser colocado aqui na manga e sabe o que é mais legal? você ainda pode colocar vários babados pode colocar um babado de 20 centímetros outro de 10 pode colocar 3 babados sempre de acordo com o tamanho da manga que você escolheu se você quiser que fiquem babados mais longos e vários você pode diminuir o tamanho da manga aqui também e começar os babados mais pra cima o que você pode fazer é cortar uma parte aqui da barra da frente e colocar babados aqui na parte de baixo você também pode além de fazer babados você pode tirar um pedaço da frente e cortar uma tira bem longa uma tira de mais ou menos o dobro do tamanho dessa parte da frente da frente uma tira bem longa e aí você faz do tamanho que você fez a tira você faz uma dobra aqui então você vai cortar sua blusa assim e depois dessa tira você vai franzir aqui e ele vai ficar com esse franzido aqui na frente o importante é você sempre saber se você vai acrescentar um babado ou um recorte de 10 centímetros então você tem que tirar 10 centímetros da sua blusa se você vai acrescentar 20 centímetros você também tem que tirar 20 centímetros e antes de cortar deixa uma beiradinha de costura que seria um recorte e aí tem alguns modelos de várias blusinhas que eu achei muito interessante todas essas blusinhas tem essa base de modelagem aqui uma blusa sem cava bem soltinha e aí você pode fazer de vários modelos pode colocar babado pode colocar franja você pode colocar recorte pode mudar as cores de tecido tem várias opções então é só colocar sua criatividade para funcionar e com apenas um molde base você consegue desenvolver vários modelos de roupa e aí gostou da dica eu espero que sim então mão na massa porque é bem fácil e você agora pode fazer aí dois três quatro dez blusas diferentes sem ter muito trabalho e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti